Pense num lugar onde a luta e a perseverança é muito forte, muito grande. E esse lugar é a Associação de Aposentados e Pensionistas de Votorantim, conhecida como APEVO. E quem tá aqui do meu lado é ele, o Sr. Aristides, né? Ele vai contar um pouco pra gente a trajetória e a história dessa associação onde luta por cada cidadão votorantinense. Tudo bem, Sr. Aristides? Tudo bem. E obrigado pelas suas palavras. Fico muito lisonjeado. Aliás, a família APEVO fica muito lisonjeado. E saber que o que nós fazemos, ele já está surgindo fruto. Que as pessoas conhecem e ouvi-lo dizer essas palavras, sabe? Eu acho que compensa realmente a nossa luta. Temos que continuar essa luta. Muito bom, Sr. Aristides. A gente se surpreende com o atendimento, né? Com o local amplo, né? E o carinho que a família APEVO trata cada cidadão que entra ali na porta, né? É um diferencial, né? Em votorantinense aqui, o atendimento da APEVO, né? É perfeito. O que você disse, e é importante até estar frisando as suas palavras, porque a APEVO, ela se preocupa muito com o bem-estar. Ela se preocupa muito com a autoestima das pessoas, né? E até nossos funcionários, eles são treinados para isso. Eles sabem que aqui nós temos, independente de quem entra aqui, sabe? Todos para nós que entrou na APEVO é personalidade. Então o tratamento, ele tanto pode vir aqui o presidente da república, ou vir aquelas pessoas, por exemplo, pessoas que trabalham na coleta de lixo, para nós são todos iguais. Aliás, nós somos todos iguais. Então o nosso tratamento aqui, e a gente, nós investimos muito, sabe? Em estar capacitando nossos funcionários, até os nossos diretores também, eles estão voltados para o mesmo ideal. E é por isso que, graças a Deus, a gente tem realmente essa credibilidade. E a gente fica muito satisfeito sabendo que nós estamos no caminho certo. Muito bom, senhor Eccides. E APEVO, né? Muita gente fala que é luta pelo aposentado, né? Mas a APEVO, ele é assim, aberto a toda a população de Votorantim, né? Toda a população de Votorantim, desde jovem, criança, mãe, pai, família, pode participar da APEVO, né? Suas palavras também foram muito, muito corretas. E eu acho que tem uma oportunidade de a gente estar explicando que aqui a APEVO todos podem se associar. Não precisa ser exatamente aposentado para estar se associando aqui. E, além, às vezes as pessoas até confundem um pouco as coisas. Nós somos uma associação de aposentados e pensionistas. Nós trabalhamos essa causa dos aposentados. Só que a APEVO é o nosso diferencial que nós temos do outro lado. Nós trabalhamos também o social. Então, esse é o nosso diferencial. Nós continuamos, às vezes as pessoas veem, por exemplo, tudo que a APEVO oferece na parte social para o associado, de repente, nós não estamos, é bom até salientar isso, que nós não estamos deixando de lado essa nossa parte que é a defesa dos aposentados. Trabalhamos, estamos constantemente indo para Brasília quando necessário, estamos participando. Aliás, eu também faço parte hoje da FAPESP, que é a nossa federação do Estado de São Paulo, uma das maiores da América Latina. E a gente está em constante luta pelos aposentados. Agora, o outro lado é o lado social. E nós temos, como você bem disse aí também, nós temos principalmente a área da saúde. Hoje, também, o nosso forte na parte social é a área de saúde. A gente consegue propiciar aos nossos associados a oportunidade de ele ter um atendimento digno. Infelizmente, ele tem um custo, sim, mas é um custo muito pequeno que as pessoas podem pagar também. Então, nós ofertamos isso. E isso hoje é referência, eu diria, sem falsa modéstia, hoje é uma referência no Brasil, dentro das associações, dentro da nossa federação, dentro da nossa confederação. Nós somos referência justamente por isso. Mas isso, nós não estamos preocupados com o ego. Isso não é ego, não. Isso acho que é nossa obrigação. É obrigação. Cada local, você tem uma realidade. Então, não adianta, de repente, não. Alguém não se preocupa com isso. Nós temos que preocupar. Nós estamos preocupados. Como você disse, aqui o nosso também, ele é a região. Nós atendemos toda a região. Não só a Votranti. E todos estão convidados a vir aqui, fazer uma visita, conhecer. Aqui nós fazemos questão. A teoria também é prática. Então, para quem aí está em casa, né, que quer conhecer a Pevo, fala para a gente, assim, os principais serviços que a Pevo, assim, oferece, né, a pessoa que se interessou, né, que achou legal, que achou bacana, né. Então, principalmente na área da saúde, nós temos todas as especialidades médicas. Nós temos, além da nossa unidade de saúde, que hoje isso é da Pevo mesmo, nós temos os parceiros externos. Também as próprias especialidades da Pevo, nós temos também externo. Agora, nós temos todos os laboratórios que existem aqui na nossa região, nós temos parceria que consegue dar um desconto mesmo para o associado, sabe. E ele tem oportunidade de ele estar vendo o que é melhor para ele, onde dá um desconto a mais também. Toda a rede de farmácia, nós temos também isso na área da saúde. Enfim, o que você imaginar, vocês imaginarem na área da saúde, nós temos aqui para oferecer. Isso na área da saúde. Nós temos também o quê? É o nosso forte também, é o turismo. O turismo hoje, a nossa procura é muito grande. Por exemplo, nós temos já, ainda estamos finalizando esse mês, ainda nós temos também, continuidade desse ano, vamos encerrar esse ano, o turismo. Mas nós já temos praticamente o ano todo, já está tudo programado e as pessoas já estão pagando. É oportunidade das pessoas pagarem. Nós usamos isso comercialmente. Nós usamos isso também, como eu disse, para propiciar o associado a oportunidade de estar viajando. Ele paga parcelado e nós não visamos lucro. Então, e o diferencial é que aqui é família. As pessoas que viajam aqui, se ele viaja uma vez, ele vai viajar sempre, com certeza. E fora isso, nós temos os nossos próprios apartamentos. Nós temos seis apartamentos de ilha comprida que está à disposição. Esse é nosso, esse associado chega aqui, tem vaga, ele já vai. Sabe, e hoje eu posso até dizer também, não ganho para fazer propaganda da ilha, mas a ilha hoje está maravilhosa. A ilha hoje mudou bastante. Então, aqueles que não conhecem, ainda associados, que talvez nem saiba que nós temos esses apartamentos da ilha, vem aqui, vem visitar, e vai conhecer a ilha, só vamos ficar satisfeitos. Isso, poderíamos então ficar aqui horas, né, falando das vantagens da Pevo, né, complementando, né, senhor Aristides, a entrevista, né, a evolução da Pevo, né, já há quantos anos já? Então, nós vamos completar agora, fevereiro próximo, vamos completar 25 anos de luta aí, e 25 anos buscando, lutando pelo associado em todos os aspectos, e esse dia, nossas bodas de prata, e com certeza também nós vamos ter alguma comemoração também, vamos ter um jornal especial, falando um pouco da vida da Pevo, e aqui é importante também que nós temos aqui na Pevo também um salão social, onde tudo, quase que a maioria dos acontecimentos bons, que aconteceram em Votorantim, eles foram realizados no salão da Pevo. Isso nos deixa muito orgulhosos. Quero ressaltar aqui também, para as pessoas que não sabem, nós temos a nossa Academia Votorantimense de Letras, Artes e Histórias, que ela nasceu aqui na Pevo, e ela é sediada aqui na Pevo. Para Pevo, para todos nós, todos os associados, isso é um orgulho muito grande, saber que nós estamos aqui sediando a Academia Votorantimense de Letras e Artes e Histórias, como qualquer outra academia que existe no Brasil também. Então, para nós, isso é um motivo de muito orgulho, e sem contar todos os acontecimentos que nós tivemos aqui, o lançamento oficial do Shopping Guatemi, e tudo isso, já tivemos aqui também, no passado, o encontro das águas, o ministro do meio ambiente esteve aqui também na Pevo, e muitos outros acontecimentos, que isso é um orgulho. Eu digo isso, não é um orgulho para mim, para o Aristides hoje, que estou o presidente, esse é um orgulho para todos os nossos associados, esse é um orgulho para a nossa cidade. Ressaltando também, que tudo isso que a Pevo tem, que nós levamos para o Brasil inteiro, nós não levamos só a Pevo, nós levamos também para o Votorantim conosco. Muito bom, então referência aqui em todo o país, a Pevo, a Associação Aposentados e Expressionistas de Votorantim, você viu aí saúde, turismo, e o salão social, que você pode fazer sua festa de 15 anos, aniversário, casamento, bodas, e para você que é sócio, tem um desconto para quem quer usar o salão. Sim, sim, um desconto, um desconto muito grande, muito embora o nosso salão também, ele, mesmo para os particulares, ele não custa metade do que ele vale, e aqui nós damos toda assistência, por exemplo, só um exemplo, o salão aqui, nós temos, você loca o salão, nós temos 10 pessoas que dá todo, todo aquele respaldo, então tipo assim, você... Buffet, som, né? Isso, nós temos mais 10 pessoas que fazem parte da equipe, que vai dar todo o respaldo, nós temos técnicos de som, pessoal para cuidar de banheiro, iluminação, temos três seguranças, temos recepcionista, responsável pela Pevo, a limpeza, está tudo em cruz, então você contratou a Pevo, o problema passa a ser nosso, você vai fazer a sua festa. E ainda, a evolução da Pevo fez com que tivesse uma segunda unidade, que ali seria para quê? Então, nós temos hoje uma unidade que era só saúde, nós temos 12 consultórios, recepção, a sala de espera, e hoje, eu até costumo dizer que, para o nosso nível, ali, na minha concepção, mulher de sapato, eu considero o primeiro mundo. São inúmeras vantagens, por exemplo, dança de salão, ginástica, departamento jurídico, aulas de informática, aulas de inglês, olha para você aí, se profissionalizar, tanto na informática, como no inglês, também, salão de cabeleireiro, com manicure, pedicure, você vem aqui, sai bonito, sai bonita também, já vem bonito, sai mais bonito ainda. Isso, olha só, também aqui, correspondente bancário, serviço aqui da caixa, muito bom também, a Pevo também tem um posto aqui, que emite guias e exames da Sanamed, que é muito importante também, né, Alicídio? Sim, e nós temos aqui também, uma parceria já há 18 anos, com a operadora Sanamed, para planos de saúde, e isso daí, é importante dizer às pessoas, que esse plano de saúde, que nós temos aqui, ele é o menor preço do estado de São Paulo, e qual é o nosso diferencial? O nosso diferencial, primeiro, que não é vendas, ele é um dos benefícios, então, ele já tem um preço bem diferenciado, e segundo, nós administramos, quem administra é a Pevo, então, se você tem algum problema, que não seja problema técnico, é só você vir até a Pevo aqui, e nós procuramos resolver para você. Muito legal, e toda semana também, tem aferição de pressão, e teste de glicemia, muito bom, aí as pessoas, às vezes, não tem o aparelho em casa, tem que ir no posto, tem dificuldade, toda semana, a Pevo faz isso também, né? Sim, nós fazemos isso, como eu disse, todas as farmácias, nós temos rede de farmácias, nós temos parceria, e esses parceiros estão aqui conosco também, para estar atendendo os nossos associados. E toda semana, tem sorteio de brindes, né? Para os sócios, né? Sim, nós temos também alguns parceiros, a própria Pevo tem o brinde, que ela sorteia, e os nossos parceiros também, que fazem essa doação, de um brinde, então, nós sorteamos em base de 13 a 15, a 15 brindes por mês, para os nossos associados, que mantém a mensalidade em dia. É, você tem que conhecer, são duas unidades, uma só para a saúde, vem aqui tomar um café, porque o café aqui, é uma delícia, viu pessoal? Você vem aqui, conversa com o pessoal, com toda a família Pevo aqui, conversa, bate aquele papo, toma aquele café, e acaba virando amigo, né? Porque você vem aqui, e tomar um café, e não virar amigo do Aristides, né? Porque você está de mau humor, né? Aqui, você conheceu o Aristides, você vira amigo, e vem sempre aqui, né Aristides? Sem dúvida, e não só o Aristides, todos nós aqui, os diretores, os nossos funcionários colaboradores, todos estão preparados, e sempre vai estar dando boa vinda a você, se você estiver aqui na Pevo, e nós só temos que agradecer a Deus por tudo isso, com toda essa crise, com tudo isso que aconteceu, nós estamos sobrevivendo bem, também graças a Deus, e tudo isso, a gente deve, não só ao nosso trabalho, que isso eu considero ser uma obrigação nossa, meu dar o melhor, agora eu queria só deixar uma frase aqui, que eu digo sempre, que hoje, graças a Deus, o aposentado está mais exigente, e é isso mesmo que tem que acontecer, só nós não podemos, nós, eu digo porque eu também sou aposentado, nós não podemos aceitar qualquer coisa, nós temos que ter o melhor, nós já contribuímos, com esse país, continuamos a contribuir, e nós temos que, não podemos aceitar qualquer coisa, os nossos direitos, só ele é cumprido mesmo, vai ser feito o nosso direito, se a gente reclamar, se a gente exigir que isso aconteça, porque nós, nós cumprimos os nossos deveres, por isso, nós temos que exigir os nossos direitos, não faça nada sem consultar a Pevo. Isso aí, então, venha para a Pevo, convida o pessoal, então, para a gente encerrar. Então, eu quero aproveitar, antes de encerrar, estar desejando a todos vocês, um feliz Natal, na paz do Senhor, e um ano novo, cheio de realizações, com muita saúde, muita paz, e principalmente amor. Isso aí, então, venha para a Pevo, onde nós lutamos por você.